Eu tenho uma mensagem do que vai acontecer este ano, a partir do mês de junho, julho, o que vai acontecer no vosso país neste ano. O Brasil deve estar preparado para dias difíceis. Mas vem ainda uma queda muito significativa da vossa economia. Deus disse para mim, diga a todo cristão ou a todo povo do Brasil que deverão orar e genjuar. O profeta Nathanael Litsuri de Moçambique, mais uma vez, trouxe uma forte profecia para a nação brasileira. Ele que já entregou várias revelações para o Brasil e todas elas se cumpriram. Desta vez, o profeta alertou para dias difíceis que estão chegando para a nação brasileira. E a partir do mês de junho, as coisas vão apertar. A profecia que eu trouxe para vocês ainda não se cumpriu na totalidade. Aquela profecia vai, inclusive, atingir gerações. É o que Deus disse para mim. Deus disse para mim. Diga ao povo do Brasil que aquela profecia vai, inclusive, atingir algumas gerações. Porque ela ainda não se cumpriu na totalidade. Ainda falta uma parte da profecia para se cumprir. Que é a destituição de alguns órgãos governamentais. Fiquem à espera disso. Ainda está por vir. O que eu vou dizer a vocês agora vai ser continuado. Vamos continuar essa mensagem depois da instrução que eu vou dar agora para o Brasil. Há uma instrução que eu quero dar a vocês, membros daqui da igreja que estão no Brasil, e como povo em geral, e tanto aqueles que também estão inscritos no canal, porque não podemos deixar simplesmente eles vazios. Devemos dar informações. Ok? Eu quero trazer agora uma instrução. Depois que nós cumprirmos a instrução, novamente virei com o que vai acontecer esse ano na vossa nação. Eu tenho uma mensagem do que vai acontecer este ano, a partir do mês de junho, julho, o que vai acontecer no vosso país neste ano. Mas agora, para que eu traga, eu estou aqui a seguir instruções da parte de Deus. Agora, eu quero trazer uma instrução para vocês. Por quê? Quando um governo é estabilizado, tanto o justo como o não justo, vive debaixo da lei deste governo. Porém, nós todos, inclusive eu, Nathaniel, estou debaixo de um governo humano. Porém, nós pertencemos a Deus. Deus, pertencendo a Deus ou não, não isenta-nos de estar debaixo da lei do homem. Porém, estando eu debaixo dos céus, na instrução de Deus, não me isenta de estar debaixo das leis humanas. Agora, como é que eu, sendo cristão, irei viver debaixo da lei do homem? É aí onde você precisa do Espírito Santo, você precisa da tua Bíblia e você precisa do profeta de Deus. Primeiro, preste atenção. Então, o Brasil deve estar preparado para dias difíceis. Eu repito. O Brasil deve se preparar novamente para dias difíceis. Mas, o que devem saber agora, é que os dias difíceis ainda estão a vir. Por quê? Eu vi, eu vi pessoas ainda na rua. Mas, desta vez, será não só pelo motivo que aconteceu, mas vem ainda uma queda muito significativa da vossa economia. A vossa economia não será mais a mesma. Eu tenho isso aqui escrito, mas hoje não era o dia de ouvir falar daquilo que é, porque estou a trazer uma instrução. Mas, eu tenho que trazer uma instrução por causa daquilo que... Eu tenho que dar a instrução e dar uma informação antes, depois da instrução. A vossa economia não será a mesma. Primeiro, porque existem pessoas que estavam na prisão. Eu não sei quem são, não sei o que é. Vou falar em parábolas, porque eu quero que você escute isso aqui. Vi pessoas presas que ocupavam alguns cargos políticos, alguns empresários e que vão contribuir para que a vossa economia esteja muito baixa. Porque eu vi pessoas presas, mas tendo comunicação fora e era uma comunicação de instruções. Como se elas, estando na prisão, conseguissem instruir aquilo que é a vossa economia. Por quê? Porque algumas dessas pessoas que estavam presas, controlavam a vossa economia ou controlam. Eu disse aqui, eu vou falar em parábolas. Existem pessoas presas e que contribuem e que têm uma grande influência exterior. E essa influência exterior vai fazer com que a economia não seja a mesma. Por quê? Porque as pessoas que estão a liderar ou que vão liderar, que vão criar leis, que vão legislar a nação, que vão governar a nação. Existem favores que estão a dever a essas pessoas. Existem favores. Preste atenção nessa palavra. Favores. Eu vou usar uma expressão que usamos na gíria popular. Tem um rabo preso. É isso, né? É isso, né? Na gíria popular. Dizem ter rabo preso. Espero não estar ofendendo ninguém, mas é o que nós usamos na gíria popular. Isso vai influenciar para que a vossa economia... Vocês, se você quiser sobreviver no Brasil... Essa mensagem é para todos vocês que vão assistir. Não importa se você é seguidor da página ou não. Se você quiser ter uma vida... Protegida, preservada nessa nação... A partir de agora... Se torna um verdadeiro cristão. Porque só aquele que vai estar debaixo da mão de Deus e das instruções proféticas vai sobreviver àquilo que está a ver. Repito aqui. Somente os que estarão debaixo da instrução profética da mão de Deus vão sobreviver ao que está a ver. Eu vou repetir aqui. Nós não temos muita informação... Temos muita informação do que acontece no Brasil? Não temos muita informação do que acontece. Tudo o que eu falo aqui são coisas que nós temos que espiritualmente descobrir o que está a acontecer. Por que eu digo isso? Eu tenho irmãos do Brasil que eu converso com eles quase. Algumas irmãs, acredito, estão aqui a nos assistir. E que eu às vezes pergunto o que está a acontecer. Como é que as coisas estão? E não há informações concretas. Eu tenho que trazer-vos informações concretas já. Deus disse para mim... Diga... A todo cristão ou a todo povo do Brasil... Que deverão orar e genjuar... A partir da segunda-feira. Essa é a primeira instrução. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Sábado. Domingo. Segunda-feira. Me espera aqui. Eu também estarei a orar convosco. Estarei a orar por vocês. Mas... Me esperem aqui na segunda-feira. Eu irei vir novamente... Trazer uma mensagem para vocês. Mas para que eu traga a mensagem... Na segunda-feira. Qual será o dia? Dia 16... Até dia 22... Estaremos em oração e genjum. Porque... Há coisas que estão a vir contra o cristianismo. Imoralidade sexual. Idolatria. Perseguições. Estão a vir. Estejam preparados para isso. E como é que você vai fazer para estar debaixo da proteção de Deus? Devemos orar sete dias. Queremos orar e genjuar sete dias. Eu sei que vocês aí... Têm vossa forma de orar e genjuar. Vou te explicar a minha forma de orar e genjuar. E você vai orar e genjuar do jeito que eu oro e genjuo aqui. Porque eu também estarei a genjuar convosco. Então tem que ser um genjuo justo. Não pode ser um genjuo moderno para vocês... E duro para nós. Não, não, não. Deve ser um genjuo justo. Durante esses sete dias. Vai acordar às três da manhã. Às três da manhã. Você vai acordar. E vai orar. Fecha atenção. E vai orar. Às três da manhã. A nossa oração nesses três dias. Serão de três, três, três horas. De três em três horas. De três em três horas. O que significa? Das três às seis. Você vai trabalhar. Das seis. Começa a que horas? Às nove. Das nove. Vai até que horas? Doze, né? Depois doze. Até que horas? Quinze. Quinze. Relaxa. Depois começa a que horas? Às oito. Dezoito. Relaxa. Começa a que horas? Vinte e uma. Vinte e uma. Relaxa. Começa a que horas? Hã? Vinte e três. Vinte e três. Relaxa. Começa a que horas? Às três. Dá para perceber, né? Três, 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 três. Por que três, 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 três? Vou explicar Por que 3, 3, 3, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas Eu vou explicar, mas vou repetir Durante 7 dias, nós vamos orar e genjuar De 3 em 3 horas, ok? Por que 3? Abre lá aí, Oseias 6 Oseias 6 Versículo 2 Por que 3, 3, 3? O número 3 é um número profético O número 3 tem um significado profético É por isso que eu estou a trazer uma mensagem profética E mensagens proféticas tem números, tem códigos Ok? Por que número 3? Oseias 6 Versículo 2 Diz assim Depois de 2 dias Nos dará a vida Ao terceiro dia Nos ressuscitará E viveremos diante dele Ao terceiro dia O número 3 É o número da ressurreição Número 3 Número 3 Significa Ressurreição O que significa? Nesses 7 dias Nós estamos a orar E pedir a Deus Para que ressuscite Vossa nação Porque no momento Ela está morta Espiritualmente Espiritualmente A vossa nação Morreu Deus precisa Ressuscitar A vossa nação Ressuscitar Os princípios Ressuscitar As ideologias Ressuscitar O respeito Ressuscitar Aquilo que foi matado Deus precisa Ressuscitar Número 3 É o número da ressurreição Quando Deus morreu Ele ressuscitou No terceiro dia Número 3 É o número Da ressurreição Então Nós vamos orar E genjuar Pedir para que Deus Ressuscite Aquilo que já não tem vida Na vossa nação Então Vocês que estão aí Sabem melhor O que não tem vida Eu vou evitar Usar a palavra Morte Morte Morreu 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 Por causa do Youtube Ok Eles controlam Muitas as coisas A vossa nação Já não tem vida Ok Então Para que ela tenha vida Novamente Por que Oração e genjum A função Do genjum É despertar A luz Quando lês a Bíblia No livro de Isaías 58 Versículo 8 Ok Isaías 58 Versículo 8 Deixa eu ler para ti A quem não é familiar Com esse versículo Eu vou ler para ti Não se preocupe Diz assim Então Romperá Da tua luz Como a alva Está para saber Dez E se abrirás E se abrires A tua alma ao faminto E fartares A alma ao aflito A tua luz Nascerá nas trevas E a tua escuridão Será como Meio dia A função A função do genjum É despertar a luz A vossa nação Agora está na escuridão Precisa de luz A vossa nação Precisa de luz E o que vai trazer luz Na vossa nação É genjum E oração Se a minha voz É bem audível Na vossa nação Eu convoco Brasil A orar E genjuar Por sete dias Toda nação Brasileira Se vocês Orarem E genjuarem Por sete dias Vão despertar Luz Na vossa nação A luz Que vocês precisam Para ter paz Essa luz Que vai Essa luz Que vai Ofuscar a escuridão Que está Sobrevoar Na vossa nação Porque a escuridão Ainda está aí Lembra da escuridão Que eu disse Ela ainda está aí Então Como é que nós vamos Ofuscar a escuridão Quanto mais luz Nós tivermos É por isso que vocês Precisam se tornar A partir de agora Principalmente se você é cristão Pessoas de oração E genjum Para despertar A luz Que precisa Brilhar Para mandar embora Essa escuridão Porque quando Essa escuridão Desaparecer Pessoas De cargos Importantes Vão cair Uma queda Sem justificação Uma queda Drástica E Deus Irá te levantar Deus irá levantar Novamente Vossa nação Coisas vão mudar Existe uma luz Que virá Para vocês Deus abençoe Até domingo Shalom Deja abençoe Ore pela nação brasileira Fique à vontade Para deixar a sua opinião Nos comentários Não se esqueça De se inscrever no canal Ative as notificações Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Muito obrigado E que Deus Lhe abençoe Tchau 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 Tchau